Eu sabia que eu ia falar demais, né? Que aí cedeu o tempo, né? A gente tá falando de John Wick, mas do primeiro filme de John Wick ainda. Cara, isso vai ficar em 10 blocos, entendeu? Vai ser um dia inteiro só pra falar de John Wick aqui pra vocês, né? John Wick, primeiro filme. John Wick, de volta ao jogo. Depois eu vou falar de John Wick, um novo dia pra matar, tá? Primeiro eu tô falando de John Wick, de volta ao jogo. Eu tô falando do elenco pra vocês, né? Pra vocês não se perderem. Descer o bloco 2. Tamo com o William Defoe, né? O William Defoe interpreta Marcos, que é um assassino, que é amigo do John Wick. A princípio ele parece que ele vai... Porque a cabeça do John Wick é colocada a prêmio, né? Pelo chefe da máfia russa. E parece que ele vai pegar o contrato, mas na verdade ele não pega o contrato. Ele vai lá pra ajudar o John Wick, né? Fica de sniper lá em cima do prédio, só matando a galera, ajudando ele. Né? O William Defoe, cara, já fez XXX2, né? Ele era um general. Era uma vez no México. Era o Barilo, né? Era o Barilo, que é o bandidão, né? Plano Perfeito. Gosto muito desse filme, né? Junto com o Clive Owens. Ele é o policial. Filme do Spike Lee, né? Muito bom. Fez a culpa das estrelas. Fez o Homem-Aranha, cara. Ele é o Duende Verde. Não dá pra ver. Tá fora do foco. Tem o Duende Verde lá em cima. Tem o Duende Verde tatuado na minha perna. Só que eu não vou mostrar a minha perna pra vocês. Né? Vai ficar só isso aqui mesmo. E tá bom. Né? Tá bom. Já tem gente que recomem que eu faço vídeo sem camisa. Lá, 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 lá. Entendeu? Mas aqui é calor. Tem os youtubers com vídeo sem camisa, que faz vídeo sem camisa. O que eu não posso fazer? Né? Eu, pelo menos, vou uso o boné. Né? É... Cara, como eu te falei. Duende Verde. Né? É o Norman Osborn, né? Grande papel. Eu gosto. Eu gosto dele como Duende Verde. Ficou um Duende Verde bem legal, assim. No Homem-Aranha. Fez a Grande Muralha. Tá em cartaz. Vai ser a nossa próxima crítica. Eu espero, né? Que a gente vai fazer. Né? Eu já fui ver o filme. Já preparei as coisas. Mas, gente, demora um pouco e tudo mais. Mas, eu espero que essa vai sair rápido. De repente, amanhã mesmo, eu já tô colocando no ar a crítica do Grande Muralha. Ele tá lá no filme. É um filme legal. Ele faz um comerciante que fica meio lá na China. Enfim, eu vou fazer a crítica aí. Vocês vão saber. Fez John Carter, Entre Dois Mundos. Temporada de caça. Vai estar no próximo Liga da Justiça. Com o personagem Vulco. Velocidade Máxima 2, ele fez. Bem nas antigas, né? Ele é o terrorista. Fez Santos Justiceiros. Cara, Santos Justiceiros é um filme até que pode ser comparado com o John Wick. Porque é tipo uma fábula também de assassinos. São assassinos e tudo mais. E a história gira em torno, meio fábula, assim. Entendeu? Fez Nifo Maníaco 1 e 2. Fome de Viver, muito tempo atrás, junto com David Burney, né? David Bowie. O David Bowie. Ele faz um dos vampiros lá. O Homem Mais Procurado. A Sombra do Vampiro. Cara, isso é muito legal. Ele interpreta Max Schreck, o Conde Orlach, né? Que, na verdade, conta a história que quando foram gravar a Sombra do Vampiro, que é o Mosferato, né, era um vampiro de verdade, que estava lá. E era ele, né? O Willem Dafoe que interpreta. Vai ver esse filme, cara. Baixa esse filme. Deve ter no Netflix. A Sombra do Vampiro é muito bacana, entendeu? É muito bacana. E você fica pensando assim, cara, será que o cara era vampiro mesmo? Será que não era? Entendeu? Coloca aquela coisa da lenda do vampiro em voga, né? O Aviador, Coração Selvagem, que é um dos primeiros filmes do Nicolas Cage. Tudo Pela Fome, fez Platon, né? Procurando Nemo. Ruas de Fogo, com o saudoso Michael Parré. O Homem-Aranha, eu já falei pra vocês. Essa é a carreira do Willem Dafoe, um pouco da carreira do Willem Dafoe pra vocês, que interpreta o Marcos, que é o assassino amigo do John Wick. Porque a gente tá falando de John Wick. Bloco 2. Vamos lá. Tem a Adriane Palik, né? Que é a Miss Perkins. Adriane Palik é a Miss Perkins. Ela é assassina, contratada. Bonita, gatona, né? Tem uma parede de assassino meio assim, tá? Bonitona. Aí ela é contratada também, porque na verdade a cabeça do Willem Dafoe é colocada a prêmio, né? Moedas de ouro, vão pagar, acho que são 2 milhões de dólares em moedas de ouro, né? Que é o sistema monetário dos assassinos. É uma fábula de assassinos, entendeu? Mas não pensa que é uma fábula, fábula com fadinha, não. Então, meu irmão, é Tiro a Tail. É um dos filmes que tem mais gente morta e headshot que você vai ver, entendeu? É bom, eu te aconselho a assistir. Então, os dois. Mas veja primeiro, John Wick, de volta ao jogo, que é o que estamos falando agora. Vamos lá, ela fez Amanhã Ser Violento, ele é a Tony, fez J.I. Joe, Retaliação, Lady Jane. Ela vai estar no próximo J.I. Joe também, né? Que vai ser o terceiro filme. Ela fez Supernatural, temporada 5. Jessica Moura, eu não lembro direito, cara, quem é Jessica Moura no Supernatural. Mas ela fez Supernatural, né? Esse personagem aqui. Fez Marvels, Agente da SHIELD. Fez Participação em Sensei Miami, Friday Night Lights, né? Vamos lá. Cara, tem mais uma galera boa nesse filme. Tem o Kevin Nash, né? Aparece rápido, mas ele é um segurança lá, que o John Wick não mata, né? Ele mata quase todo mundo no filme, mas o personagem do Kevin Nash, ele não mata. Ele deixa ele embora e fala assim, ó. Como é que tu tá? Quer ir embora? Vai embora, que eu deixo tu ficar vivo. Dá as costas, que eu vou entrar aqui pra poder matar o... Ele tá procurando o Yosef, né? Bom, o Kevin Nash, ele fez Magic Mike, né? O Tarzan, é o Tarzan, dançarino, gogoboy, né? Nos dois, Magic Mike, inclusive. Rock of Ages, fez Doa, né? E o Justiceiro. E tem o Keith Jardine também, lutador do UFC, grande campeão, Keith Jardine. Não sei se foi campeão peso meio pesado ou foi campeão peso pesado. Mas ele chegou até o título no UFC. Ele já tinha feito Gamer, Acerto de Contas e Força Pática, né? Bom, é isso, cara. É isso. De volta ao jogo, John Wick. Eu acho que eu vou interromper esse bloco aqui. Cara, é um filme bem legal. Os cenários são bacanas, assim. Apesar que o segundo filme tem... Eu vou falar um pouco mais dos cenários no segundo filme. Mas é aquela coisa. Quando ele vai atrás, por exemplo, do Yosef, numa casa de banho meio puteiro da máfia russa. É tipo uma discoteca muito doida, entendeu? E ele vai lá atrás dele. Tem que colocar moedinha de ouro pra entrar também, entendeu? Porque o sistema monetário dos caras é a moedinha de ouro, né? É bacana, cara. É bacana. Como eu te falei, a coreografia de lutas é legal. Vou relembrar o coreógrafo de novo pra vocês. Que é o Jonathan Eusebio. Que ele se inspirou em judô e sambô. Parece que é jiu-jitsu. Você vai olhar assim, meu irmão, o cara tá no jiu-jitsu. Mas, dito pelo coreógrafo de lutas, né? É judô e sambô. Que ele usou pra coreografar esse filme. Shady Stalski, né? Derek Lauch, né? E Derek Kostad faz o roteiro, né? John Wick, de volta ao jogo. Cara, é muito legal, entendeu? O Keanu Reeves interpreta bem. Apesar de as pessoas falarem que o Keanu Reeves não tem expressão. Mas, cara, esse papel parece que caiu como uma luva pra ele, assim. Ele tá muito bem, entendeu? Eu acho que não tem mais nada pra falar. Os diretores, eu já falei que eram dublês, né? É isso, Babaiaga. Cuidado com Babaiaga, o Bicho Papão, né? E vamos interromper esse bloco aqui. Porque o próximo bloco a gente vai falar de John Wick, O Novo Dia Pra Matar. Que é a continuação que foi lançada agora. Tá nos cinemas agora. Mas eu tinha que falar do primeiro filme que foi feito em 2014, tá? Vamos partir pro terceiro bloco. Mas com aquela nossa lembrança. Cultura da Ação TV, né? No YouTube. Cultura da Ação no Instagram. Lexia no Facebook. Conversa comigo, tá? Estamos indo pro terceiro bloco agora, tá? Valeu, aguarda aí.